Eu vou falar de som aí, eu gosto muito de música, eu vou falar de cinco discos que mudaram a minha vida. Vamos lá, Ramones, que é o primeiro do Ramones, o divisor de águas dentro do rock'n'roll, a linha do punk. Dead Kenned, isso aqui é relíquia, disco branco, acho que só mil copias, vou botar aqui. Aqui na linha do Hardcore, um pouco mais acelerado que o punk, o Hardcore. Temos aqui o Sub Nacional, com Rápido de Porão, Cólera, Piscose, Fogo Cruzado, um disco de muita intensidade, as letras bem contestadoras, legal. Aqui na linha do Metal, Metallica, Ride the Lighting, disco aqui é foda, fiz questão de comprar esse viril recentemente. Já tive ele antigamente, mas troquei por CD na época que saiu CD, CD era o mais foda de todos, e eu me desfiz de vários vinis e me arrependo até hoje. Mas consegui recomprá-lo. E o Ciclo Jerks, época do skate, skate na rua, punk rock, era Ciclo Jerks, disco aqui é muito bom. Tem vários outros, né, excepção de cinco discos que eu gosto muito, mas tem muito mais, depois eu mostro mais. Entendeu?